A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Colheita Amarga em combate ao desvio de apropriação de verbas públicas junto à Secretaria Estadual de Agricultura. As investigações tiveram início no ano de 2018 a partir de notícia anônima endereçada à Gerência de Inteligência da Casa Militar da Governadoria do Estado, a qual apresentou um relatório técnico à Polícia Federal. Há indícios de envolvimento de servidores da Secretaria de Agricultura nos desvios de verbas que deveriam ser utilizadas para a aquisição de produtos em diversos municípios de Rondônia. Até o momento, verificou-se que o crime era praticado de duas formas, através de preço na compra dos produtos, a fim da parte do valor ser desviado para o servidor envolvido, e também através de simulação de venda unilateral pelos servidores integrantes da organização criminosa, sem conhecimento dos produtos rurais. Os crimes sob apuração são peculato e associação ou organização criminosa, cometidos por funcionários públicos do Estado de Rondônia em prejuízo do Programa Aquisição de Alimentos, o PAA. Este programa é promovido pelo Governo Federal em parceria com estados e municípios para o enfrentamento da fome, da pobreza e o fortalecimento da agricultura familiar, através da aquisição direta de produtos fornecidos por pequenos agricultores, o que explica o nome da operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Vale do Anari e Colorado do Oeste. Obrigado.